Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dia 12 de abril, sexta-feira da segunda semana da Páscoa e vamos refletir sobre o Evangelho de João, que é o capítulo 6, os versículos de 1 a 15 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos Estavam próximo à Páscoa, à festa dos judeus Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro Jesus disse a Filipe Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer Filipe respondeu Nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Fazei sentar as pessoas Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca Recolheram os pedaços e encheram doze cestos Com as sobras dos cinco pães deixados pelos que haviam comido Vendo o sinal que Jesus tinha realizado Aqueles homens exclamavam Este é verdadeiramente o profeta Aquele que deve vir ao mundo Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos, queridas irmãs Hoje, neste evangelho Nós contemplamos o sinal da multiplicação dos pães O pão multiplicado por Jesus É sinal de um outro pão O pão da vida eterna Que só se alcança com solidariedade, compartilha e comunhão No evangelho de João A multiplicação dos pães É um dos poucos textos que possui paralelos com os sinóticos Para esse evangelista Ela é resultado da multidão Que via os sinais que ele operava Em favor das pessoas O pão multiplicado é para Jesus E para nós Sinal de um outro pão O pão da vida eterna Que só se alcança Com a partilha, com a comunhão Com os gestos de solidariedade A conclusão da narrativa É o despertar da fé E a manifestação da glória de Jesus Às pessoas que viram a realização do milagre A ressurreição de Jesus Ela quer nos mostrar e nos impulsionar A grandiosidade da atividade missionária De cada um de nós Somos hoje os missionários de Jesus Portanto, a multiplicação dos pães É o sinal do grande amor de Jesus A partilha Jesus, através da multiplicação dos pães Ele nos ensina Que devemos fazer o mesmo Devemos ser solidários Com os menos necessitados Devemos partilhar O que nós temos de melhor Não aquilo que está sobrando Mas o que temos de melhor Nós devemos Termos atitudes Atitudes salvíficas Deste grande mistério Da encarnação Da morte e ressurreição Então, Jesus aí Jesus aí mostrando Que esta multiplicação dos pães Também vai se dar Lá na quinta-feira santa Onde ele vai instituir a Eucaristia Então, o pão ali Multiplicado e sobrado É o pão também eucarístico O pão que celebramos Diariamente nas nossas celebrações litúrgicas Então, é o pão que nos salva O pão da palavra O pão da partilha O pão da solidariedade Esse é o convite Que Jesus quer nos fazer No dia de hoje Portanto, queridos irmãos e irmãs Partilhamos O que nós temos de melhor Partilhamos os nossos dãos As nossas qualidades Os nossos talentos Não guardemos Para nós mesmos Aquilo que Deus nos deu Para ser distribuído Para ser partilhado Essa é a nossa missão De cristãos De batizados Saibamos Dar o que temos de melhor As nossas alegrias As nossas Forças A nossa disposição E Junto Com todos Aqueles que nos foram confiados Possamos Levar A palavra O testemunho O anúncio A todas as criaturas O anúncio A esperança O anúncio